ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Quarta-feira de acidentes na capital, na Constantino Neri, ônibus e carreta batem e 13 passageiros ficam feridos. Já na Cosme Ferreira, Zona Leste, picape desgovernada vai parar em cima de carro de passeio. Eleições 2014, cerca de 4 mil policiais vão reforçar a segurança no segundo turno aqui no Amazonas e tropas federais também devem atuar em Manaus. Defeso, a partir de novembro, a pesca e a venda de surubim, caparari e jaraqui vão ser proibidas. Na Arena, torcedores se irritam com demora na retirada dos ingressos para o jogo de Flamengo e Botafogo. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um acidente entre um ônibus e uma carreta deixou 13 pessoas feridas pela manhã na Avenida Constantino Neri, onde a circulação de veículos pesados tem restrições. O acidente foi por volta das nove e meia da manhã. A carreta fazia manobra para entrar no estacionamento da empresa e o ônibus expresso seguia no mesmo sentido na faixa azul da avenida. Se ele tivesse pelo menos parado também para manobra das carretas, já que ele passa aqui todo dia, teria pelo menos a coerência, né? Evitado o acidente. Os dois motoristas disseram que não tiveram culpa no acidente. Eu parei para manobrar e o articulado passou me empurrando. Ele passou e bateu o carro. Não deu para ver o ônibus? Não, não. Ela tinha passado, só que acho que a carreta voltou e engatou no meio do bicho aí. O senhor não viu ela fazendo a manobra? Ela já tinha voltado. Não, eu vi ela que já tinha ido, mas não vi ela voltando de ré. Com a batida, parte do ônibus foi destruída e passageiros ficaram feridos. De acordo com o motorista do ônibus, 20 pessoas estavam no interior do veículo no momento do acidente. 13 ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU. A Secretaria Municipal de Saúde informou que foram utilizadas sete ambulâncias do SAMU. Três pessoas foram encaminhadas para o pronto-socorro João Lúcio, com traumatismo craniano, uma delas em estado grave. As demais foram para outros prontos-socorros da cidade. Depois de quase uma hora, os veículos foram retirados da pista e o trânsito liberado. De acordo com o Manaus Trans, o motorista da carreta foi autuado por circular em área restrita, com carga acima das dimensões permitidas e em horário proibido. Que absurdo isso. Lá na Alameda Cosme Ferreira, na zona leste da cidade, um outro acidente deixou uma pessoa ferida e o trânsito complicado. Foi próximo ao clube do trabalhador. O SESI, uma picape capotou, invadiu a pista contrária e atingiu o outro carro dirigido por um aposentado. Felizmente, ele sofreu apenas um corte na mão e um arranhão na testa. Veja a seguir, servidores da SUFRAMA fazem manifestação e ameaçam nova greve. E segundo turno, terá cerca de 4 mil policiais nas ruas para reforçar a segurança. E já, já.